Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje galera, eu estou aqui no CubeCraft pra jogar galera um Egg Wars que vocês tanto gostam aí no canal E hoje pra gravar comigo, olha só ali no cantinho quem tá chegando Oi, tudo bem? Quem sou eu? Niox, oi Niox, tudo bem mano? Oi galera, tudo bem com vocês? Enfim galera, já passou o Halloween, os caras não tiraram aqui a plaquetinha mas eu comecei a gravar aqui porque tá bem bonito Mas que da hora mano, eu nunca tinha visto isso no Minecraft, tipo um banner, sei lá um post É mesmo? Eu curti, eu curti, enfim galera, nós vamos entrar aqui no Egg Wars, aqui no mapa da hora E quando a gente ver lá, nós voltamos, valeu, até amanhã Beleza galera, já estamos aqui no mapa medieval e Niox, quais são suas expectativas para esse mapa amanhã? A gente vai perder A gente vai definitivamente perder A gente não vai conseguir ganhar Cadê o pensamento positivo? Por que? Não sei, olha seu avô aqui, olha como é que seu avô é estranho, mas não tem como ganhar com o avô desse, velho Por que? Ela fica com o seu Pô, todo enrugado, sei lá Ah não, que bem não Não, faz isso não Não Faz isso não Silêncio Vamos tentar vencer por favor? Posso contar uma coisa? Pode, fala, fala Posso contar uma coisa? Pode falar Silêncio é a melhor resposta Cadê o nosso villager? Onde que compra? Ah mano, é dentro da casinha, velho Sério, mapa lixo Imagina Vou pegar a formadura já, vai fazer o seguinte Vamos já Vai fazer a formatura? Aham, não vamos para o meio Vamos ruxar já na base dos caras, o que você acha? Você pode esperar eu pegar item? Tipo, sei lá Não, eu dei Beleza Vamos naquele time ali, eles não estão nem vendo Você pode esperar eu pegar item? Calma amigo, eu vou pegando item Tem outro gerador de item? Não tem outro gerador de item? É aqui comigo Boa Boa Meu nome é Neox, por muito sou conhecido Tem uma coisa aqui dizendo que tá causando meu ouvido Peraí, beleza Vou comprar meus itens Vai fazendo o seguinte Você pode esperar que eu vou comprar aqui agora Tô comprando uma espadinha Calma, calma, calma Agora eu vou comprar uma comidinha Mas você tá calmo, você tem que ficar calmo, Neox Você tem que ficar calmo Se você não ficar calmo Não faz, tá certo Beleza, João Por favor Você tá calmo, ó Os caras estão ali Nossa, eles estão tudo peladinhos, Neox Só pegar uma picareta, um pouquinho mais de bloco e... Eu preciso de picarreta, picarreta Ah, João Que foi? Perverso, perverso Sem bloco, bloco Não, eu vou comprar agora tudo isso João, fica calmo, moça Eu já te falei o segredo Ah, eu tinha que ficar picareta Dinheiro Ah, eram, eram, perdão Dinheiro Vai logo, Neox Eu vou comprar aqui Eu tô comprando... Vamos nós dois juntos, vamos nós dois juntos Despera que eu tô comprando aqui a armadura agora Ah, eu Você é muito lento, mano Meu pai É sério, você é lento pra caramba Eu tô comprando aqui comida Comida E agora tem que comprar bloco Eu gosto de João em pessoas rápidas Eu vou matar o João, galera O cara chato Eu gosto de uma pessoa que é ágil Que... Vambora então, vambora agora Também vambora Qual você quer ir? Os caras tão vindo aqui, vamos lá Eu vou quebrar o bloco O João vai morrer, eu tenho certeza Não vou não, não vou não Morreu Falou, João Tamo junto Até o fim Eu vou combar ele Ele é haki Ele é haki Ele é haki Parabéns do otário Vou usar haki na moral Você é tão otário Que acabou Tendo que engolir o meu ouvido Vamos lá então Ele vai pular aqui Esse aqui não é haki Ele não seguiu Amiguinho Eu tenho picareta Tchau, brabaca Haki, brabaca Haki, lixo Haki, mundo Haki, mundo Haki, mundo Haki, mundo Haki, mundo Aí o Joaquim, braão Eles vão indo ali pra... Haki, braão Haki, braão Haki, braão Haki, braão Eu vou ter que participar de pedra agora Por favor Eu vou ter que fazer uma coisa ali Galera, eu já volto rapidão Vou ter que matar uns passarinhos Que tão fazendo barulho Já volto Que isso? Que que é isso, galera? O cara foi matar passarinho Voltei, galera Bom, os passarinhos estavam fazendo barulho, né? Uma pergunta Você deixou gravando? Não, eu apertei Afinal, eu despausei Ah, entendi Eu tava conversando com a galega Ah, eu vou ver então Que não tem galega nenhuma Ah, você falou que eu não tava gravando Eu tava sim, tudo Ah tá Tem um cara aqui, João Eu tô correndo Help, help Haki, cara aí Tá vendo por essa voz? Help, tem, tem, tem Tem, tem, tem Ele tá super, hiper, mega forte Pra caraca demais Sério? Ele tá a mesma coisa que a gente, mano Ah, é outro hack, mano Outro hack, meu Deus Não dá, jogo só tem isso, véi Que feio, mano Não dá pra tapar na cara dele Nossa, vamos matar Vai na mão, João Vem na mão, João Vem, não tô entendendo João, mano Olha, olha Ah, mano Meu Deus, só tem hack, mano Só tem, mano Não dá, véi Não dá, não dá Meu Deus, mano Lotado de hack, véi Não tem como, mano Não dá, mano Esses servidores assim não tem staff não Ele tá vindo, João Pega o cumprimento de espada Essa é a mesma Eu não sei Tentando fazer isso a tempo Hack, né? É, em servidores assim não tem staff não, véi Pois é, véi Please, don't say, dedo Não posso xingar o cara de hacker Legal Ah, mano Sempre tem que ter um hacker, né, véi Tanto que servidores até por IVA, mano É, mano Já matou uma matadora, não dá Não, dá sim Dá pra gente ganhar, João Relaxa Ainda vai ferrar mais a gente ainda Vamos quebrar o ovo dele então Vamos fazer, vamos encerrar Vamos encerrar Vamos quebrar o ovo deles e já era Tá, mas não precisa pegar a picareta, véi Eu vou pegar aqui agora Só me acompanhe Cadê o nosso outro coisa de iron? Tá dentro de uma caverninha lá Tá, eu vou durar do outro lado Lá no equipe Dos caras que devem estar cheio aqui Tá, tá cheio, tá cheio, tá cheio Tá lotado de iron, Mr. Neox Tá lotado de iron Ai, tô fazendo o meu dele aqui Quarenta? Com a guenta? Com a guenta Com a guenta Vamos direto pra eles então Ou você quer ir lá pro meio Bom, eu recomendo a gente quebrar logo o ovo deles Porque, sabe como é Tá, quem vai na frente E quem vai pra quebrar o ovo? Quebrar o ovo Quebrar, pra quebrar o ovo Eu que é bobo Beleza Você tem bloco pra levar até lá? Tenho Vem, só se você falou me, bitch Pelo desculpa Você não tem comida, mas vambora Lotado de iron O título vai ser esse Server lotado de hacker Não, é sério É muito Ah, eles estão na base Estão vendo pra gente Fedeu, João Uma partida cheia de hacker vai ser Eles estão vendo pra gente, João Fedeu, eu vou quebrar aqui o chão Vou ver se eu consigo trocar eles Tá, vai lá, vai lá Eu vou pegar um pouquinho mais de bloco Só pra dar a volta por cima Aí João, prepara pra lutar Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Ah, se ele for hacker, eu vou matar Mata ele, então Não É que tem outro aqui É hacker também, mano Como assim? Não Meu Deus É hacker, tô falando Ah, mano Meu Deus Como assim? Pior que é mesmo Ah, mano, não dá Não dá, não dá, não dá Servidor sequela Mas eu matei Você matou? Caraca, servidor muito Matei, porque não tinha vida Só dá hacker, galera Caraca, esse servidor é muito sequela, mano Ó, tá vindo o cara aqui, João Socorro Tá vindo, tá chegando, chegando, chegando Ele caiu Ah, meu Deus Além de hacker, é burro, né, mano Pior ainda Não, que se eu vou aproveitar Eu vou aproveitar que tem uma ponta efeita pra outro time lá E eu já vou comprar Ele tá vindo pra calgar aqui João, socorro Meu Deus, mano Só dá hacker, véi Como assim? Não tem step de servidor, mano E o passarinho voltou a fazer barulho, véi Cadê o hacker? Ah, o cara Um eu matei O outro Agora o meu campeão tá latindo Bom, meu campeão não O campeão do vizinho Boa Dá pra ouvir, relaxa Que dá pra ouvir os passarinhos bicho Caraca Vem cadê aí, galera Tô brincando Aqueles passarinhos perversos Ótimo, a ponta ir pra lá Não, sério Eu não sei o que fazer, mano Cuida aí que eu vou tentar quebrar Vou tentar quebrar dos caras Sério Eles não tão nem olhando, véi Cuida aí, cuida aí, cuida aí Vou tentar quebrar, mano Fica tranquilo Ai, filha da mãe Vou precisar pegar bloco aqui no villager dos caras Tá faltando Fica cuidando Não Tô cuidando, tô cuidando Não, tira a tensão Não vou tirar a tensão Deixa eu pegar um bloquinho aqui Não, acho que pra gente ganhar do hacker A gente vai ter que fazer uma missão, tá ligado? Tipo... Não, pra ganhar do hacker tem que ser mito, mano Cê é louco Secret mission Tipo 007, tá ligado? Tô ligado Nelks, eles não tão vendo João, você é atacado pro hacker João Pera, pera Pera, eu tô chegando em um time aqui Vou quebrar Ah, já tá quebrado, mano Sério? Ah, eles não tem ovo Tô voltando, voltando Calma, calma, calma Mantenha a calma Mantenha a calma Um time de hacker já era, pelo menos No caso, era o time da... O treino não deixa É, otário Tá, Nelks Quer avançar pro ovo deles? Problema é que se eles matarem a gente Eles vão voltar tudo equipado Pra nos derrubar, né? Nelks Faz o seguinte Será que esse é hack também? É, eu não sei Eu sei que eu tô com medo Pra caraca deles Só matou ele, só matou ele Só matou ele Vai querer ir? Ir neles Tá calor pra caraca Vamos, vamos, vamos Ele chanou pro meio Nossa Cara, ele zola Acho que ele não é hack não Vai, já, pula Tá, é Tem que ser rápido Vamos subir na árvore aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vamos subir na árvore Vem cá Tô vindo pelas costas Tô vindo pelas costas Tira atenção então que eu consigo Tira atenção, tira atenção Tira atenção a gente comigo Tira atenção você Eu tô chegando no ovo já Tô novo, tô novo Eu também, eu tô indo por cima Ah, eles já estão sem ovo também, mano Só matar, então Não, eles já morreram Sozinho Olha lá, tem o ovo livre lá, mano Tá vendo lá? Não Ah, eu não tenho bloco Na verdade, tô vendo não Não, é que se nosso time Eu tenho, eu tenho Pra onde? Tá solo Sem ninguém Tá vendo que tem um ovo lá no oxido desprotegido? Vai, leva bloco, leva bloco Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Eu tenho 28 Não, tem uma ponta ali Oh, gay Ah, ele vai matar O cara vai destruir O hacker vai destruir O amigo do hacker vai destruir Relaxa Tá, mas vambora matar ele então Porque ele não tem mais ovo também É, então Tem o nosso ovo ainda Esse é o problema Nós temos que cuidar Ah, eu matei esse cara aqui Eu vou matar ele Vai matar? Matei, matei Beleza, agora tá o hacker vindo O que eu faço? Cadê? Ele tá quebrando, João Vem comigo, João Tá, peraí Eu tô com medo só do nosso ovo, mano Ai, ele voou Ele voou Sério? Voou Ele é um mini voadinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Me ajuda Tá, 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 tá Não dá Não Mata, João Eu morri Ai, só que falta ele vim voando pra nossa base agora, véi Ele tá vindo Ele tá vindo pra nossa base? João, você aqui, pô Não tá, não Tá, tá, não Tá, não Mano, isso é muito feio É muito feio, véi Mano, é muito feio Caraca, não dá, mano Não dá, não dá E tipo, mano, é um servidor grande, né, véi Nem pra ter staff trabalhando, pô Se ele traga jogatinho de todo mundo, véi Ah Não, é muito Você viu, não é um, não são dois É, tipo, geral É, todos os times até que a gente pegou até agora era hacker, véi Todos Era hacker Você é louco, machoeira Caraca, é muito feio isso, mano É muito feio Ô, machoeira, como é que você é louco, machoeira? Cara, otário, véi Orelha Orelha é bem otária Tá brincando Taffer Taffer, cadê a Taffinha? Taffer Tocuticuti Bora Cadê, galera Vamos vencer isso aqui, por favor Não, vamos não Você sabe que a gente não vai ganhar aceito, mano Será? Com certeza, véi Eu vou lá pro meio Eu vou lá pro meio E vou tentar pegar uns diamantes Ah, mano, eu vou ruxar Eu caguei pra você, na moral mesmo Tá, vamos pegar a picareta, então Vamos ruxar mesmo Peraí Peraí Nox Ah Morreu? Oi Não Eu morreria O único problema é se um time tiver obsidian Vai ferrar tudo com a gente, véi Ah, a gente quebra na mão mesmo Espero que isso não aconteça Sério mesmo Vai acontecer, pode ficar tranquilo Tá, então vamos Partiu É quebra na mão Você vai comprar uma picareta Tinha que pegar uma picareta Tá, peraí Vamos Ó, o hacker tá lá no meio Ele provavelmente agora a gente consegue matar ele, eu acho Eu acho Se a gente for com nós Eu acho não A gente mata Você tá vindo? Beleza, tô pronto Não, tô ainda vai Tava me arrumando Vem, vem, vem O assunto foi quebrado? Agora é a vitória Não Relaxa Não? Ó, o hacker tá ali, ó O hacker tá ali Calma, me espera, ô lixo Pra gente poder ir junto Tá, calma, calma Eu tô aqui Eu não vou ir pra ele Ele tá farmando, mano Ele tá pegando itens, tá ligado? Pegado Tem um cara fora É isso mesmo que eu tô vendo? É, indo pro fish Vai lá com a espada de Dima Vamos derrubar, vamos derrubar Vamos, aqui, aqui, aqui Aqui, ó Tem um aqui Ah, lá, lá, lá É do time verveguei aqui Ah, ele sem... Eu vou ir pra base deles Vem, eu tô indo pra base dos caras Tô indo pra base dos caras Tô indo pra base dos caras Ih, morreu Não, tô vivo, tô vivo Eu morreu, tô indo com você Eu tô indo com você, tô indo com você Tô indo com você Destruir Ha, braço Tem que jogar mais um Tem que jogar mais um aqui Só combar Só combar Comba, mata, mata Boa Não, só com mais um aqui Matei Tem que voar, ouvindo Matei Pera, pera É isso que eu falei Isso era o meu medo Calma, calma, calma E o nosso ovo, Nux? Calma, qual é o nosso time? É o... Black, a gente ainda tem ovo A gente ainda tem ovo A gente é Black, a gente ainda tem ovo Tá, pera Mas a gente tem que ter muito cuidado Eu tô com quatro diamantes Tem quatro dimas Eu tô com dois, eu tô com dois Se a gente for A focar esse fuar A gente consegue matar ele Tenta derrubar ele, mano Derrubar ele no void Ah, deve ser hacker também Fica tranquilo Deve ser, é Se for hacker Ah, eu vou pra cima Eu caguei, mano Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima Loucão mesmo Nossa, espada de... Pera, 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 Nux Vamos tentar pelo menos pegar uma espada Não, não preciso disso Você confia? Você confia? Eles têm... A gente precisa de uma picareta de dimas Pra quebrar Tu baixe! Ah, eu buguei no bloco aí, mano Ai, meu Deus Aí ferrou Totalmente Eles têm arco e flecha, mano Sim, exatamente Fui seco com o pão É, galera Eu acho que já era, hein Não! Não, não, não Tô indo pra nossa base Tô indo pra nossa base Não! Eu tô aqui já Pera, cadê nossa base? Eu tô aqui Não, nossa base Tá segura Eu tô aqui, tem ninguém Tá louco, João? Ah, eu... Ju O que que eu fiz, mano? Eu caí sozinho Eu fiz exatamente a mesma coisa Eu morri Potato What the fuck Pra ter ninguém mesmo Eu vou comprar É você Nossa, caguei Que susto Boa É, galera Eu vou dar um corte aqui Porque a gente vai ter que ser Equipado de novo Então já, já eu volto Aí teu cara vindo pra cá Nox É o hacker Ah, mano, é o hacker, mano É o hacker, é o hacker Olha Ah, mano, olha isso, mano Meu Deus Não dá, não dá, não dá É muito feio Não, acredito, mano Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Meu Deus, mano Não dá, não 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 é impossível Galera, esse vai ser um vídeo Porque todas as... Filho da puta Mano, que moleque isso aí, mãe Meu Deus Não tem como, galera É impossível, mano Impossível, não tem como Mano, o que que faz a pessoa fazer isso, mano É, problema mental O cara tava me batendo Ah, eu vou dar minha bunda Que eu ganho mais, mano Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês tenham gostado Vocês querem deixar o like Ah, mano Esse vídeo foi mais pra vocês rirem Mesmo, né Porque não teve como ganhar, infelizmente Galera, eu sou um lixo Eu sou um lixo Deixa o like aí, pessoal Inscreve-se no canal do Nelk Se tá na descrição Me sigam nas redes sociais Instagram, Snap e Twitter, galera Então é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Tchau Tchau, Raque Beijo